Bom, eu tive algum envolvimento com o Comitê Popular da Copa aqui em Porto Alegre e com a articulação nacional dos Comitês Populares de todo o Brasil. E há dois anos atrás, o que a gente pensava, o que todo mundo pensava, é mobilizar alguma coisa em relação à Copa é praticamente impossível, porque é uma propaganda institucional muito forte, joga com orgulho nacional e o maior orgulho nacional no Brasil, que é o futebol. Então, acho que a primeira coisa a reconhecer em relação à Copa é que o que já aconteceu já é uma surpresa. Ninguém esperava em absoluto o que aconteceu em junho, mas muito menos que os protestos fossem acontecer da maneira como aconteceram durante a Copa das Confederações e que eles tivessem como um dos principais pontos focais a Copa, os gastos da Copa, etc. Então, eu acho que é muito difícil prever se vai ser a mesma coisa agora ou não vai, mas a gente tem que... o ponto de partida não é impossível. O que não é impossível a gente já sabe, porque já aconteceu. Então, a gente sabe que pode acontecer de novo e todo o argumento de que as pessoas não querem, as pessoas não vão querer, é um momento em que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, as pessoas não vão querer criar uma imagem negativa do Brasil, eu suspeito que todo esse argumento funciona mais fortemente na direção contrária. É justamente porque todos os olhos do mundo estão voltados ao Brasil, que as pessoas querem se mobilizar e já estão se mobilizando. Diante disso, a situação agora é super, me parece super volátil, é super difícil de prever, mas me parece o seguinte, o governo federal está meio de mãos atadas, ele assumiu um compromisso com a FIFA e com os patrocinadores e tal, o que significa que se os protestos forem muito grandes, a repressão policial vai ser muito grande. E eu acho que o governo não está avaliando de maneira suficientemente séria qual pode ser o custo eleitoral de uma repressão policial muito forte durante a Copa, porque a gente está falando de um evento que acontece alguns meses antes das eleições. Ano passado, a Dilma teve uma queda de 20% depois dos protestos de junho. Se você tem uma queda parecida agora, e é um custo político perfeitamente possível, perfeitamente provável, uma repressão policial violenta, talvez ela não se recupere a tempo das eleições. Então, eu espero que pelo menos esse cálculo político o governo faça e que isso pese na hora de calibrar a ação policial que vai ser usada contra os protestos, que certamente vão acontecer. Se eles vão ser grandes ou não, ainda é cedo para saber. Obrigado. 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 Obrigado.